A gente começa contando pra você que um homem foi preso em Capela do Alto, suspeito de abusar de uma menina de 5 anos. Ele já tem passagens pela polícia e a população se revoltou e por pouco ele não foi agredido. A criança que saiu pra brincar na frente de casa, como costumava fazer todos os dias no distrito do Porto, em Capela do Alto, não voltou mais. A demora pela filha de 5 anos fez a mãe pedir socorro, a Guarda Civil Municipal. Guardas civis municipais chegaram aqui no distrito do Porto, em Capela do Alto, por volta das 2 horas da manhã para atender o chamado da mãe da criança. Como se tratava de um desaparecimento, as buscas logo começaram. Minutos depois, esses mesmos guardas se depararam com um homem, sendo agredido bem aqui por moradores da região, que afirmavam ser ele o responsável pelo sumiço da menina. A vítima foi encontrada poucos metros à frente, em meio a esse mato, com um pano na boca, sem roupas e com sinais de violência. A viatura da GCM chegou a ser apedrejada por pessoas revoltadas com o suspeito, Wellington Ramos, um jovem de 25 anos morador do bairro. A menina passou por exames que constataram fraturas nos ombros e o crime de estupro. Ela foi encaminhada ao Hospital Regional de Sorocaba. O rapaz, a hora que foi localizado por populares e chegou até a viatura, o mesmo estava sem camisa, com o zíper aberto da bermuda e sem um chinelo. Os mesmos pertencem, um chinelo, um par de chinelo ficou próximo à vítima, a camiseta dele ficou próxima com a vítima também. O povo se revoltou, veio para cima da viatura, tentando tirar o indivíduo da mão da GCM. Essa mulher, que prefere não se identificar, é da família da vítima. Acompanhou a menina, encontrada quase sem vida, até o pronto-socorro municipal. O médico mesmo falou que se demorasse um pouquinho mais, não ia deixar ela em vida. Ela está muito magicada. Wellington Ramos foi preso em flagrante por estupro de vulnerável. Ele morava na mesma rua da vítima. Tem passagens pela polícia por furto e lesão corporal, além de responder a um processo por um estupro em 2017. É revoltante ver uma situação como essa, gente. E mais uma vez, fico alerta aqui para todos os pais e responsáveis que estão nos acompanhando. Observe bem onde a criança está indo, uma criança de 5 anos. Claro que aí nada justifica o crime, a gente não está falando mal da família que deixou que isso acontecesse. Pelo contrário, gente, a gente está falando aqui da importância de observar todos os nossos pequenos, onde quer que eles estejam, porque este homem estava na mesma rua da criança. Saber se eles já não conversavam, se eles já não tinham aí alguma intimidade, digamos. Por isso, muito cuidado com quem se aproxima das nossas crianças.